Agora, o que é um modelo de negócios? É, por exemplo, as parcerias que você tem aqui que acontece por trás do palco. Então, quando a gente fala aqui, o nosso modelo de negócios hoje não é mais treinamento, é consultoria, eu tornei o meu modelo de negócio muito mais complexo. Porque dar treinamento é fácil. Eu comecei com imersões de negócios em 2017, ninguém fazia imersão de negócios. Em 2017, em setembro de 2017, eu dei as primeiras palestras beneficentes para vender a imersão. E daí eu coloquei lá as primeiras 350 pessoas. Quem é que participou da lendária da época turma 35? Aqui, algumas pessoas turma 35, a época turma 35, que foi a primeira turma de imersão, que foi até, sei lá, duas da manhã, sei lá. Eu não sabia se eu ia conseguir ficar de pé os três dias, porque eu nunca tinha feito aquilo. Eu falei, gente, eu não sei se eu ia conseguir ficar de pé três dias ensinando. E daí, ok, deu certo, né? Mas a questão é, aquele modelo é fácil de ser copiado. O que aconteceu? O que aconteceu, então? Um monte de gente copiou. Tem um monte de imersão hoje de negócios. Porque antes tinha imersão comportamental. Comportamental tinha mil pessoas, três mil pessoas. O Paulo Vieira coloca lá seis mil pessoas. Comportamental tinha um monte. De negócios não tinha. Hoje tem um monte. Por quê? Porque é fácil de ser copiado. E quando o teu modelo de negócios é simples, e ele é fácil de ser copiado, você é copiado, porque se está dando dinheiro, as pessoas vão te copiar. Lógico, porque está dando dinheiro. Tipo o Serra Pelado. Está dando ouro? O Brasil inteiro vai para lá para tentar pegar ouro, para tentar mudar de vida. Então, você dilui o lucro. Você começa a diluir margem. Porque você começa a ter um monte de gente disputando a mesma necessidade de mercado. Não é o mesmo público. É disputando a mesma necessidade. Então, se eu tenho uma necessidade de aprender sobre negócios, eu vou escolher. Eu tinha um treinamento para escolher. Que é só muito peixe. Mas, de repente, agora eu tenho dez. Só que a quantidade de concorrentes que cresce a partir de um mercado que dá lucro, cresce muito mais rápido do que o mercado cresce. Então, a primeira cara que entra no mercado, ele desperta uma demanda ou ele captura uma demanda. Ele captura valor do mercado. E daí, ele ganha por dia. Um monte de gente fala, nossa, eu vou para lá. Aí, o segundo, o terceiro, o quarto, continua capturando valor, porque o mercado é grande. Só que chega uma hora que o mercado não é tão grande assim. Lá para o décimo concorrente, dependendo do mercado, nós já não tem o Biden. Agora, eles já estão diluindo o valor. Só que acontece que nem paleteria mexicana. O cara fala, nossa, o meu vizinho garanta para ganhar dinheiro com paleteria mexicana. Se ele está ganhando dinheiro, eu vou ganhar dinheiro também. Aí, esse cara entra. Só que, daqui a pouco, as pessoas não estão mais ganhando dinheiro. Mas, a velocidade entre a percepção que aquele mercado já passou e a perda financeira, ela é diferente. Porque a pessoa entra, é como hoje, as pessoas quererem ser publicitários. Por quê? Porque na década de 90, 80, principalmente, os publicitários ganharam rios de dinheiro. Aí, o cara entra agora. Nossa, eu vou ser publicitário para ganhar rios de dinheiro. Acabou. Já foi. A mesma coisa que ser médico agora. Não, eu vou ser médico, eu vou ganhar rios de dinheiro. Não é até que 70 os médicos ficaram ricos. Hoje, não mais. Não é mais assim. Por quê? Porque dilui. O mercado dilui. Começa a abrir um monte de faculdade, 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 porque tem muita gente querendo. Aproveita a demanda. Só que, a partir da 40ª faculdade, já não tem tanta demanda assim e tem muito mais oferta que a demanda. Procura é muito menor do que a quantidade de pessoas que estão oferecendo os seus próprios serviços. É como hoje, a agência de marketing digital, quando eu abri a minha agência 25, olha o que eu capturei valor. Muito valor. Legal, a gente cresceu e tudo. Só que chegou uma hora que a barreira de entrada, qual é a barreira de entrada que você abriu uma agência hoje? É zero. Você abre o seu quarto. Você cria o teu site no Wix. E aí você vai lá e começa a falar que você tem uma agência digital. O que está acontecendo hoje? Hoje, a agência de marketing digital no mundo tradicional, fazer site, é o fazer site, né? Já não é um negócio como era. Hoje é o quê? Onde que hoje a demanda está maior do que a oferta? Onde? Nesse mundo digital, onde? Tráfego. Tráfego, a demanda está muito maior do que a oferta. Você fica buscando e não acha. Quem que está capturando valor em cima disso? Quem? Quem captura valor em cima de informação de pessoas de tráfego? Porque a demanda está modificada. Quem? Pelo Sobral. Só que ele não é mais do que o Sobral, né? Agora, o Pedro Sobral, já no Tébio, tem mais uma galera formando os gestores de tráfego. O que está acontecendo? A gente está vendo de novo um movimento de mercado, que é um modelo de negócio simples, que é, vamos formar gestores de tráfego. Provavelmente, a gente vai formar também para os nossos clientes. Para vocês e para os outliers. Por quê? Porque tem uma demanda gigante. Só que vai chegar uma hora, imagina daqui a cinco anos. Vai ter muito. Vai ter muito gestor de tráfego. E convenhamos que chamar o cara de gestor de tráfego é um pouco demais, tá? Porque gestor é uma coisa diferente. Fazer gestão é diferente de fazer campanha, de apertar o botão. É uma outra coisa. É necessário o cara que aperta o botão. Muito necessário. Mas esse cara não faz gestão. Não dá para falar que ele faz gestão. Gestão é uma outra parada bem diferente. Então, com isso, a gente tem um movimento de novo, a paleteria mexicana. Tem um movimento de novo, que o cara fala, nós gestores de tráfego ganham dinheiro. Você gestor de tráfego. Então, hoje, beleza, mas daqui a cinco anos, será que vai continuar igual? Não, não vai. O teu modelo de negócios, ele tem que ser complexo o suficiente para ele garantir uma vantagem competitiva sustentável, que é o termo técnico para isso, ao longo do tempo. Porque senão, você vai ser copiado e vai diluir o lucro. E diluindo o lucro, não interessa o quanto que você venda. Você vai ter que vender muito para fazer dinheiro no volume, porque a tua margem vai estar apertada. E aí, fazendo muita venda, você tem que trabalhar o quê? Eficiência operacional. Não é mais um jogo de fazer o produto bem feito.